Quando você vier passear no Água Ativa Resort com a sua família, venha conhecer a fazendinha. Hoje o dia amanheceu um pouco nublado, então nós vamos aproveitar agora pela manhã e vir visitar esses maravilhosos bichinhos, porque daqui a pouco, quando o sol aparecer, nós vamos aproveitar piscina. Olha que lindo o pavão, podia abrir o rabo para a gente, para dar um espetáculo ainda mais. A pavoa, olha os coelhos, daqui a pouco os tios pegam para que as crianças possam fazer um cafuné. Oi Loro, tudo bem Loro? Olha aqui o meu pequeno fazendo um cafuné no coelhinho, o galo e a galinha de Angola, muitos bichinhos e o espetáculo do pavão. O cavalo, o carneirinho e a cabritinha aprontando aqui na árvore, linda e solta. Enfim, venham conhecer o Água Ativa Resort, vale muito a pena em Cornélio Procópio. Uma diversão para toda a sua família. Já se inscreva no nosso canal, um grande beijo e valeu! Tchau! Tchau!